O que é a comissão parlamentar de inquérito do MT Saúde? Os deputados estaduais definiram quem vai compor a comissão parlamentar de inquérito do MT Saúde instalada para investigar as situações administrativa, financeira, contábil e operacional do plano destinado aos servidores públicos do Estado. A comissão deve se reunir nos próximos dias. De acordo com o presidente da CPI e deputado estadual Walter Rabelo, todos os órgãos e servidores que possam contribuir com as investigações serão ouvidos. O primeiro passo é aguardar a promulgação que acontece em dois dias. A partir daí eu já faço a convocação da primeira reunião da CPI para que nós possamos escolher quem vai ser o relator, quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser os membros dessa CPI. E, obviamente, aguardando primeiramente a parte da casa, a parte da mesa diretora, o encaminhamento da equipe técnica para auxiliar os trabalhos da CPI. Acredito que isso vai ser uma CPI rápida, bem rápida. Até porque os questionamentos existem, mas as respostas podem vir de forma muito rápida.